Gustavo, o que é que você quer ser quando tu crescer? Vou mais esse negócio de aeronáutica não. Eu quero fazer faculdade agora. De quê? A cidade decretou situação de calamidade pública. Vovó quer o melhor pra tu. Você tem que se amar mais. Não quer que a tua vida se foda, né? Qualquer pessoa sentou. Agora tu anunciou um bagulho nada a ver. Já pensou? Mudou o buraco negro lá e agora tá acontecendo vários bagulhos. Agora tá comprovado que realmente existe o buraco negro. Até parece que a mulher foi lá e tirou foto.